Vamos falar agora de saúde e trazer informações sobre o câncer de laringe. Quando ele não mata, deixa sequelas para a vida toda. Só no ano passado, mais de 4 mil pessoas morreram no Brasil por causa dessa doença. Tudo faz mais sentido com a voz, seja naquele bate-papo do dia a dia, seja para quem trabalha com ela. Aparechão, show! Aproveite o nosso centro comercial! Mas tem muita gente maltratando a voz e nem percebe. Cigarro e cerveja. Estão entre os principais motivos do câncer de laringe. Se você fuma, toda a fumaça do cigarro vai passar e vai irritar toda essa região, onde tem contato, onde passa o ar, onde passa a fumaça. E a bebida alcoólica também. O álcool é muito adstringente, também ele é irritativo. A laringe é composta por cartilagens, que formam as pregas vocais. O tumor atinge essas pregas. Aqui, uma imagem do órgão saudável. Já nesta outra, o tumor em um estado avançado. Hoje, existem tratamentos avançados para a doença. O principal é a radioterapia. O avanço tecnológico da radioterapia permite a gente preservar os órgãos adjacentes da laringe e, em consequência, isso causa muito menos efeitos colaterais. Apesar do tratamento avançado que já existe para o câncer de laringe, em alguns casos, a retirada dela é inevitável. O doutor vai explicar para a gente agora no que isto pode acarretar ao ser humano. Como é a região onde entra, onde tem a passagem do ar para a gente respirar, a gente altera esse conduto de respiração. Quando isso acontece, é preciso fazer a traqueostomia, também chamada de tráqueo. O procedimento é um orifício ou um buraquinho na traqueia. Uma cânula é colocada. É por ela que o ar passa e possibilita a respiração. Esta fonoaudióloga alerta. A rouquidão insistente pode ser perigosa. A rouquidão, se não for por um processo alérgico, inflamatório, e se for uma rouquidão persistente que dure muito mais de uma semana, a gente precisa estar alerta para outros sintomas, para outras coisas. Além do fume da bebida, outra causa do câncer de laringe pode ser o refluxo gastroesofágico, doença digestiva, conhecida como refluxo, que é quando os ácidos do estômago voltam pelo esôfago. Então eu tenho um ácido banhando as pregas vocais o tempo todo, então faz com que elas tenham menos mobilidade, que estejam inflamadas, e me leve a um processo de rouquidão. É importante que a gente verifique sempre essa região do pescoço, o gogó e a laringe, então a gente sempre precisa manipular, movimentar de um lado para o outro, porque ele não pode ser fixo. No ano passado, o país registrou 7.350 casos de câncer de laringe. Mais de 4 mil pessoas perderam a batalha para a doença. Segundo os médicos, o câncer de laringe é mais comum nos homens adultos, mas um caso o chamou a atenção. Com a Giovana, a doença apareceu aos 7 anos de idade. Foi uma infeliz exceção à regra. Ela não estava gripada, não tinha nada de gripe, nem nada, aí eu levei no hospital, tinha feito exame, tudo na semana. Na outra semana eu já voltei novamente com ela lá no hospital para o médico ver. Foi quando ele meteu a camerazinha e enxergou uma lesão na garganta dela. Os médicos dizem que o câncer dela é hereditário. Essa causa é pouco comum. O pai da menina é do Piauí, com quem Francineide não tem mais contato. Ela acredita que alguém da família dele possa ter tido o câncer do mesmo tipo que Giovana. A doença da menina foi agressiva, por isso ela teve que tirar toda a laringe. Foi um momento difícil para a família. O médico disse, mãe, corra, corra, senão você vai perder a sua filha. Essa foi desesperada. Desesperada. Seu marido deixou só ela, né? Só ela. Foi só ela só. Que aí eu tinha que correr por ela, né? A menina tentou a químio e a radioterapia, que deixaram o pescoço dela com essa cor. Sem a laringe, ela perdeu a voz. Giovana também precisou fazer uma tráqueo e hoje leva uma vida mais tranquila. Mas precisa usar um pano para proteger a área. Apesar de tudo isso, encontra forças para se expressar. De onde foi que surgiu a ideia de fazer medicina? É, Giovana venceu um câncer quase sempre imbatível. Hoje, ela voltou a estudar e a brincar. A cura devolveu à menina a vida feliz que havia sido roubada pela doença. Em Presidente Figueiredo, fiscais da Agência Nacional do Petróleo fiscalizaram postos de combustíveis. Técnicos da Agência Nacional do Petróleo estiveram fiscalizando as bombas de combustíveis nos postos de Presidente Figueiredo. Ele vai ter que mandar consertar a bomba que está com defeito, chamar uma oficina, depois pedir a autorização para a INP para desenterritar o bico dele e voltar a funcionar. Mas, independente disso, corre um processo e, no final, ele deve pagar uma multa. Aqui, a aferição de cada bomba era acompanhada pelo consumidor. Segundo o especialista, para saber se o consumidor está levando a qualidade e quantidade do produto, o combustível tem que estar na marca correta do medidor. O consumidor pode pedir o teste de aferição e o teste de qualidade de produtos. O posto é obrigado a fazer o teste para o consumidor. A fiscalização ocorreu em sete postos do município, três na zona urbana e três na zona rural, além de um posto de gasolina que pertence a uma cooperativa que fica no Pitinga. Segundo técnicos, apenas uma bomba apresentou irregularidade. O proprietário do posto que teve a bomba interditada foi autuado em pagar a multa. O consumidor que se sentir lesado pode entrar em contato direto com a ANP através do telefone 0800 970 0267 e fazer a denúncia. Vamos ao vivo agora para o Teatro Amazonas, onde a Priscila Mello está lá agora e vai trazer informações para a gente sobre o 20º Festival de Ópera, que começa amanhã. Não é isso, Priscila? Oi, Márcia, boa tarde. Como você disse, o Festival Amazonas de Ópera começa amanhã aqui no Teatro Amazonas a partir das sete da noite. Olha, a gente ficou um pouquinho mais cedo aqui e o pessoal da técnica já estava organizando tudo, questão da iluminação do cenário, né? Ao todo vão ser 22 apresentações com óperas, recitais e orquestras. Só que a novidade esse ano, Márcia, vai ser para o público infantil. É, os pais vão poder trazer as crianças aqui porque vai ter óperas para o público infantil. Mas quem vai explicar um pouquinho melhor sobre toda essa programação vai ser o Marcos Apolo. Ele é diretor técnico. Boa tarde, Marcos. Explica pra gente qual que vai ser o tema esse ano do festival e fala em modo geral aí todas as apresentações que vão acontecer. Boa tarde. O festival está na sua vigésima edição, é um festival já muito bem consolidado, de repercussão internacional. E esse ano a gente começa amanhã com trechos de vários espetáculos que fizeram parte da história do festival nessas 20 edições. Na semana que vem a gente tem a primeira ópera completa, mais um título do Richard Wagner, que é um autor que vem nos... que nós já fizemos algumas obras deles, inclusive uma das mais marcantes foi o ciclo do Wagner, né? Foi a primeira vez na América Latina. Nós montamos no Amazonas, é um super premiado e fez parte da história do festival. Em seguida nós temos outros espetáculos e ao final a gente termina com um espetáculo voltado ao público infantil, que é onde vivem os monstros, um espetáculo que já foi sucesso fora de Manaus e agora está vindo pra cá, encerrando o nosso festival de ópera em grande estilo e para esse público tão especial. Agora, Marcos, quem que pode vir assistir? Todas as... qualquer pessoa? Onde que elas devem comprar os ingressos? Exatamente. A gente atinge absolutamente todos os públicos, tanto pelos preços, que a gente tem preços bem populares, ingressos que chegam a R$ 5,00 na entrada e o mais caro inteira a R$ 60,00. Na bilheteria do próprio teatro, as informações no número 3... ...zonas.am.gov.br. E nós temos também um diferencial que é acessibilidade. As pessoas que precisam acessar o teatro com cadeira de roda, com a mobilidade limitada, chegam aqui confortavelmente, tem lugares específicos para ele. Nós temos as libras e a audiodescrição. Quer dizer, então, todo mundo pode vir e certamente prestigiar o nosso evento. Tá bom, Marcos. Obrigada pelas suas informações. Então é isso, Marcio. Marcia, começa amanhã e vai até o dia 4 de junho. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. Gente, olha, o Jornal em Tempo, desde sábado, termina aqui. Um ótimo fim de semana e até a próxima.